Repórter Favela, estamos aqui no distrito dos Barnabés, na rua Quirino Pires Gonçalves. Dá um gás. Hoje, terça-feira, dia 8 de setembro. Olha a situação dessa rua aqui, parceiro. Vamos dar um rolê comigo aqui nessa rua. É 12! É 12, é 12, é 12, é 12. É 12, é 12, é 12, é 12, é 12, é 12. Senhor prefeito, dê um jeito de imediato. As ruas da cidade estão cheias de buracos. Todos os dias quebra carro pelas ruas. E o povo anda chiando, dizendo que a culpa é sua. Estou falando em nome das... É 12! É 12, é 12, é 12, é 12. Mas ontem mesmo eu vi a viola em caco Fui desviar de um buraco Acabei enchendo um poste Senhor prefeito, não dá mais pra suportar Pelas ruas da cidade tem buraco pra danar Buraco aqui, buraco ali, buraco lá Seu prefeito...